Oi gente, essa é a pracinha, é uma das praças, hoje eu vim nessa, tem uma lá pra cima, perto de onde a gente está morando, que eu vou conseguir descobrir onde é, e olha só, sempre está assim, graças a Deus nunca houve danos, estragos, pessoas detonando o que é para uso público, graças a Deus, tanto é que a gente tem para uso graças a esse cuidado do cidadão trindadense. Então, eu passo por cada aparelho, como eu estou voltando aos poucos, esse aqui eu consigo fazer até 100, eu faço a contagem, 1, 2, 3, as duas passadas, os dois pés. Esse aqui também eu consigo fazer até 100, aqui é só braço, agora aqui ó, que existe braço e perna, eu consigo fazer três séries de 20, aqui eu não estou conseguindo levantar, não estou conseguindo sustentar, eu estou de pendurando, porque é excelente para a minha coluna, entendeu, devagar para eu voltar a fazer barra, né, eu já fiz barra um dia para a prova de agente penitenciário, para a prova da polícia militar, para a prova da polícia civil, federal, eu já passei por muito treinamento para concurso. Esse aqui é outro, que dá para você contar até 100, ó, tranquilamente, aqui pesa. Esse aqui, três séries de 20 no máximo. A cintura dá para contar até 100, lado direito e esquerdo 1, lado direito e esquerdo 2. Esse aqui dá para fazer as séries aí, tranquilamente, só que esse aqui eu não usei, esse eu não fiz hoje, tá, eu achei que já tinha dado ponto, mas aqui dá para fazer três séries de 20 ou até mais, não é um... Então, vê que gracinha, ó, tá vendo, estão conservando tudo arrumadinho, então a gente tem sempre, eu morava aqui perto, eu vinha sempre, agora estou morando mais longe, mas eu faço da caminhada, do aquecimento e chego aqui. Gente, mais uma vez, Brasil, Goiás, desejo a trindade, todos os municípios nos quais eu já residi no estado de Goiás, São Paulo, sul do Brasil, que Deus abençoe vocês, principalmente o pessoal das enchentes. Eu fico imaginando que dia triste não está sendo hoje para as mães, gente, para os filhos, para todos lá no Rio Grande do Sul. Gente, é uma tristeza, a gente tem que estar pegando com Deus e orando, porque é só Deus, é só Deus o médico, é só Deus o que vai apaziguar todas as situações e que vai consolar e fortalecer os corações dessas famílias, porque não é brincadeira, viu? Não é. Eu já passei pelas enchentes também no sul, em Santa Catarina. Inclusive, parece que a situação já está gravando em Santa Santa Catarina. Que Deus abençoe, dê inteligência, discernimento, principalmente a sabedoria aos governantes que estão à frente aí das decisões. Fiquem com Deus, gente. Boa semana, que a semana seja abençoada e de grandes vitórias nas vidas de todos vocês. Oi, gente. A Trindade, Pastelaria e Hamburgueria, ó. Está chegando aí a festa de Trindade. Dá uma olhadinha nos vídeos. A gente sempre deixa, assim, algumas dicas. Você coloca no nome do estabelecimento, você consegue a localização e o Uber te traz até aqui, ó. É um bom lugar, ambiente familiar, tá? Fica aqui. Esquina com a rua Rocha Lima, no centro. Ao lado da Trindade Prime, corretora de seguros, ó. Porto Seguro. Essa é a Rocha Lima. Agora eu vou atravessar, olha. Aí a frente, tá vendo? Está apagada escura, porque hoje não funciona. É chamada carne com mandioca. Ó, é outro lugar excelente para você estar com a sua família. Ó, está fechado. É folga dos funcionários, né? Olha só que legal, que na mesma rua ao lado... Deixa eu mostrar para vocês o nome da rua aqui. Avenida Brasília, 127, Vila João Brás. Então, olha só. Na mesma rua, mesma avenida, né? Você vai achar um hotel. É o Trindade Plaza. E aqui é centro, gente. Mas é mais tranquilo, porque é na avenida abaixo da avenida principal. Então, não tem muito barulho. Mas olha só que hotel legal. Muitas excursões vêm para cá. Fica bem no centro de Trindade. Aí você anda mais um pouco. Aí você já tem outras opções nessa mesma avenida. Aqui tem que tomar cuidado, né? Que é um pouquinho movimentado. Ó, tem barzinho, pit dog. Está vendo? Ali tem uma espécie de pino de boliche. Mas tem de tudo. Tem joguinhos eletrônicos, tem diversões. Diversões. Esqueci o nome. Olha, tem promoções. De sanduba, de cerveja, de chope. Tem espetinho e jantinha. É o lugar onde a garotada vem para jogar boliche. Tem as pistas lá. Hoje eu estou só passando, gente. Eu não estou mentindo em nada. E aqui inaugurou agora, gente. Mudou para cá. O torreio a gente com mandioca. Ela é na avenida de cima. Olha só. Está bombando hoje. Está cheio de gente. Aqui é uma outra opção para vocês e suas famílias, ó. Só colocar o resumo com mandioca, que aparece a localização. Ambiente familiar, ambiente de família. Segurança. Mostra lá, ó. Brinquedo para as crianças. É, a trindade está crescendo. Isso é já preparando para a festa de trindade. Deixa eu olhar uma coisa ali rapidinho. Avenida Raimundo de Aquino, gente. Vila João Brás. Tanto resumo com mandioca. Na avenida Raimundo de Aquino. Vocês podem vir pegar o Uber, que o Uber deixa vocês aqui. Na Lígia Araújo Leite, Trindade, município de Trindade, Goiás, para todo o Brasil. Gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, para descobrir aqui em Trindade. Você está vendo essa garrafa, essa Coca-Cola, nessa casa aqui? Então, deixa eu te falar uma coisa. Essa Coca-Cola, ela está limpinha. As pessoas deixam assim, frutas, alimentos, e refrigerantes, entendeu? Mas tudo bem limpinho. E sempre tem alguém que passa e que pega. Ou porque gosta do que vê, ou porque não tem condição financeira. Isso é a coisa mais natural aqui em Trindade. Mais natural. Não tem, como se diz, não tem porquê. Né? Entende? Eu acho isso, sim, legal. Apesar de que aqui é uma cidade menor. É possível, né? E não é risco para ninguém que passe e aceita a oferta que está ali. Certo? É isso aí. Fique registrado em município de Trindade, na Lídia Araújo Leite. Domingo, dia das mães. Nós vamos ver como é que está a pracinha da igrejinha aqui. Ui! Que tem celebração da missa e que sempre está cheia de fiéis, né? Pessoas da igreja católica. Movimento está normal, como de todo domingo. Crianças brincando. Celebração está acontecendo lá dentro da igreja agora. Uma missa, celebração religiosa. A viagem é se está a minha equipe não vai não não 7h30. Você chegou no seu dia aqui, ó. 7h, agora, eu vou errar? Não. 7h30, mamão, tá chamando a minha equipe agora. A gente, você vai passar, vai fazer tudo. Só quero para eu ganhar bem, mais nada. É. Um desentendimento ali, não me adentrei da situação e nem vou. Então, gente, hoje é dia das mães, o movimento na pracinha é esse. Antiga igreja, matriz de comunidade. As famílias vêm para a missa, para a celebração, as crianças estão brincando na praça, os pais com seus filhos. E é isso. Uma feliz semana para todos, muita saúde, vida e principalmente Deus no coração.